Eu já falei, vou repetir, nós é da roça, bebê E se bater de frente, os playboyzinho vai sofrer Final de semana, nós é da poeira Fim de semana, nós aciona as boiadeiras Coloca chapéu em fivela, poderosa é ela Quando chega as moças do agro, a cena é toda dela De raio o que zera, beco a estela Com o som no tal e as amigovindas na castela Ah, ah, boiadeira Será que seu pai quer me conhecer? Porque eu sou do mato, eu sou meio largado Só que tem umas paradas que só eu que faço Eu sou bom de beijo igual, eu sou bom de laço Rola no cowboy que eu faço regaço Pode ser na cama ou na quatro por quatro Rola no cowboy que eu faço regaço Hoje eu sou seu fazendeiro e vou te dar trabalho Falando em emprego, minha munheca já tá cansada de assinar Carteira de trabalho, nós dá trabalho no Paraná E o agro como é que tá? Não para, não para, não para, não para Vinte e poucos anos, vinte e tantas ligações perdidas A gerente da Cicrede querendo ser minha amiga Quem é esse agroboy que tem mais de uma milha? É eu, é claro que é eu Agora todas elas querem ser mãe de um filho meu É eu, é claro que é eu Agora olha na minha cara pelada e fala que a roça não venceu Falou que gosta, que da roça quer ir comigo pra lida A criatura, minha fronza, dialeto, caipira Ela bebe cerveja, dá tapa na mesa, adora ouvir as matuma A boiada estourou, os meninos apaixonam e como é que não se apaixonam? Não é à toa que pime começa com P, sertanejo começa com S, S de soja Sempre se foda e que se foda quem não gosta de moda É disso que nós gosta, como é que não chora na roça? É disso que nós gosta, nós é novo mas sabe das modas É disso que nós gosta, como é que não chora na roça? É disso que nós gosta, nós é novo mas sabe das modas É disso que nós gosta, nós é novo mas sabe das modas